Vou falar com você agora sobre a Ponte Ercílio Luz. Será que agora vai, hein? Será que agora vai? Olha só, hoje pela manhã o governador Carlos Moisés reuniu os jornalistas para falar da Ponte Ercílio Luz, o cartão postal de Santa Catarina. Fica em Florianópolis, mas a gente sabe que quando a gente vê a ponte por aí, todo mundo já lembra do nosso estado Santa Catarina. A obra de restauração está de fato na reta final, de acordo com o governo do estado, e faltam 41 dias para ela ser reaberta ao público. É reaberta ao público. Agora pela manhã o governador Carlos Moisés anunciou como vai funcionar o trânsito na ponte. No dia 30 de dezembro, a Ercílio Luz será reaberta para pedestres. Atenção, no dia 30 agora, de dezembro, reaberta para pedestres. E entre os dias 16 e 20 de dezembro serão feitos, portanto, testes de cargas. Mas o governo indicou que a ponte está apta para trânsito de qualquer tipo de veículo. Então, a informação que eu já recebi lá na ponte de engenheiros responsáveis é que pode enfileirar caminhão em cima da ponte, que ela aguenta, viu? Tem uma capacidade extraordinária esta ponte de aço. Ainda não se sabe, viu, minha gente, quando ela será liberada para os veículos. Dia 30 reabre para pedestres. Agora, quando os veículos, de fato, vão começar a passar, a informação que a Marja Nunes está trazendo para a gente aqui ainda não foi confirmada. Vamos ouvir, então, o anúncio feito pelo governador Carlos Moisés desta reabertura da ponte Ercílio Luz. É um momento de aproximação com a comunidade. A partir daí, nós temos que verificar também o andamento das obras que o município toca, né? Para que a gente possa ir liberando. E também, o que vai ser feito são testes, né? A gente vai liberar, de repente, para determinado tipo de veículo. Olha, vamos começar com os veículos de emergência ou vamos começar com o transporte coletivo. Esse conceito vai sendo amadurecido junto com o município, que é o responsável exatamente pela indicação, né? Pela competência do município, né? Parada, estacionamento, circulação de veículos. É o que o Código de Trânsito diz. Então, a gente tem que conversar, obviamente, com o município. A abertura definitiva da ponte está, então, prevista para o dia 23 de março de 2020. Outra questão é que no dia 30 de dezembro, do dia 30 de dezembro até o dia 5 de janeiro, o complexo turístico e cultural na Ponte Estiluz vai acontecer para que as pessoas possam visitar o espaço. É o Viva a Ponte, uma ação do governo que vai atrair os visitantes, os moradores, os turistas para conhecer esta nova estrutura, a estrutura reformada. E terá uma programação com várias atividades culturais e também esportivas. Para isso, já está ocorrendo um chamamento público de artistas, empresas de esportes e até mesmo de comercialização de alimentos e bebidas, os food trucks, para que essas pessoas concorram, através deste processo, a oportunidade de estarem ali oferecidos seus serviços para este evento cultural que vai acontecer no entorno da Ponte Estiluz, que é uma forma de dar boas-vindas à estrutura que estava fechada há décadas. O edital está aí no site, ó, sc.gov.br barra Ponte Viva. O governador também anunciou eventos que vão acontecer na Ponte. Dá uma olhada. Espaço para consumo, comidas e bebidas, espaço para apresentações culturais, espaço para aqueles que exploram a atividade de esportes e aventuras, o desfile também, a apresentação de veículos antigos, a corrida, como foi colocada aqui, através da Fê Esporte. Portanto, definida então. Reabertura da Ponte no dia 30 de dezembro para pedestres, a abertura total, aí sem nenhuma restrição, só para março, mas não se sabe ainda a data em que os veículos, de fato, carros, caminhões, ônibus, vão passar pela ponte. Isso deve acontecer ali para janeiro, fevereiro, já que ela vai estar reaberta a partir do dia 30 de dezembro para pedestres. Aí, durante este período, a partir da reabertura, um grande evento cultural vai acontecer durante alguns dias, que é o Viva a Ponte, justamente para que as pessoas possam, sem se preocupar com o trânsito de veículos, ir lá visitar a nova estrutura.